Eu vou ter que dosar um pouco o cacado, senão eu não vou querer comer tudo, eu não consegui comer tudo. Pessoal, eu tô subindo aqui. Agora a gente já tá equipado, olha aqui. Oi gente, eu sou a Asvin Terena e hoje eu vim mostrar pra vocês a hospedagem do Hotel Celina. Continua acompanhando aí que eu vou mostrar todo o cantinho desse hotel. Tchau, tchau. 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 Tchau. E uma coisa muito legal daqui do Hotel Celina é que eles são pet friendly, ou seja, aceitam pets aqui no hospedagem, gente. Então você pode viajar e trazer o seu animalzinho aqui pro hotel, beleza? Essa aqui é a Celina. Olha só, é a mascotinha do hotel. Ela tava menina, gente. Acordou só pra dar um oi pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.